Música Previsão do tempo para este final de semana em Cubatão? O sábado amanhece nublado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Os ventos sopram moderados e as temperaturas sobem, podendo a mínima marcar entre 23 e a máxima 34 graus. Já no domingo, o dia amanhece de sol com muitas nuvens. A previsão é de chuva a qualquer hora. As temperaturas caem, podendo a mínima ficar entre 20 e a máxima 25 graus. Música 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 Música